Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje dia 13 de dezembro, a igreja celebra Santa Luzia. A palavra de Deus está no Evangelho de Mateus 21, do 28 até o 32. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo. O que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. O filho respondeu, não quero, mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu, sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam o primeiro. Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, senhor. Nós temos aqui, meus irmãos, uma questão muito importante sobre a palavra de Deus. Que é a contrição, o arrependimento, mudar de vida. Enquanto muitos só têm garganta e não mudam nada. Qual é a questão aqui? O que Jesus nos mostra? Jesus nos mostra aqueles pecadores que diante de uma pregação, diante de um encontro com uma pessoa ou diante do que o evangelho é anunciado, eles mudam de vida. Se convertem. Diferente dos que já estão dentro da igreja e que não são convertidos, mas são religiosos de nome. Podemos dizer assim, religiosos de nome. Nós temos muitas pessoas que são assim. Aparentemente é um bom religioso, um bom cristão, um bom católico, mas não vive nada dos ensinamentos de Deus. É isso que Jesus mostra aqui e fala. Jesus, ele fala de frente. Por isso que, vamos falar assim, por isso que os fariseus ali, os doutores, os anciãos, os sumos sacerdotes, tinham muita raiva de Jesus e tramavam para afindar a vida do nosso Senhor. Porque Jesus, ele mostrava a ferida aberta que existia na vida deles. Mas qual é a diferença desses para os simples? Os simples não são soberbos, não são orgulhosos, não falavam que eram de Deus. Os pecadores não. Eram como aqueles, lembra daquela passagem em que o pecador chega diante de Deus e fala Eu nem posso olhar para ti, eu sou pecador, Senhor. E estou aqui colocando o meu coração diante de ti. E o outro fala, olha Deus, eu não sou como esse pecador, não. Eu jejuo, eu faço oração, eu dou meu dízimo. E o que estava com o coração ferido ali pelo pecado, estava uma vida de pecado, mas foi sincero com Deus, ele saiu justificado. Porém o outro não. E é isso que Deus nos mostra aqui. Que existem muitas pessoas que além de não viver e fingir na frente dos outros que vivem, elas ainda falam que vivem uma vida que não vivem. Entenderam? Eu acho que deu para entender essa situação. Então é isso. Nós temos aqui, então, essa grande questão. Ou nós vivemos verdadeiramente a palavra de Deus ou, meus irmãos, não adianta nada. Porque, no final das contas, o que vai restar para mim e para você se formos apenas cristãos de nome? É melhor, então, que sejamos cristãos às escondidas, que ninguém fique sabendo que nós somos cristãos, que nós somos católicos, do que ser um católico pavão que se aparece e depois não resolve nada. Hoje a igreja celebra Santa Luzia, virgem e mártir, logo lá no início da igreja, viveu Santa Luzia, século III. E Santa Luzia foi uma mulher que viveu verdadeiramente o evangelho, vendeu todos os seus bens, doou aos pobres e ainda conta que teve os seus olhos arrancados no final da sua vida. Por isso, então, Santa Luzia é padroeira dos olhos, porque ela sempre enxergou com os olhos de Deus e não com os olhos do mundo. Que nesse dia que a igreja celebra Santa Luzia, que ela possa interceder ao Pai por nós, para que os nossos olhos também sejam olhos que enxerguem a verdade de Cristo e sejam olhos que rejeitem a mentira do mundo. Santa Luzia rogai por nós nesse dia. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração. Amém.